Então, gente, outro ponto super importante aqui do PHD é a parte de backup dos sistemas. Ter o backup em dia no seu sistema, na sua base, é mega importante, porque ele vai garantir a integridade e a segurança dos seus dados e pode estar disponível para você sempre que precisar. Então, para isso, a gente vai acessar aqui na parte de backup para que a gente possa realizar algumas configurações, porque eu não sei se você sabe, porém, o nosso backup aqui dentro do AlterData é feito de forma automatizada na hora que você programar. Para isso, a gente tem que vir aqui na parte de geral e a telinha que vai aparecer para você, caso não tenha configurado, é esse assistente de configurações, onde a gente vai realizar alguns passos iniciais para a gente poder começar a configuração. Então, só clicar aqui em Estou Pronto para Começar, para que a gente possa colocar o diretório que a gente deseja armazenar os seus backups. E aí vai ficar a seu critério de onde você deseja armazenar. Só colocar aqui em Editar e ele vai te direcionar a todas as pastas que você pode colocar esses arquivos. Colocado aqui o seu diretório, avançamos novamente. Agora, a gente vai realizar a configuração do dia e o horário que o AlterData Backup fará todas essas cópias de backup automaticamente naquele diretório. Então, aqui ele vai mostrar o banco que ele vai realizar, o horário, sendo que a gente pode escolher o horário, e os dias que a gente deseja selecionando eles aqui e ficando em azul. Isso é super importante para a gente poder ter ciência de quando esses backups serão feitos. Mas lembre-se, para que o backup seja feito, é necessário que o servidor esteja ligado, para que ele consiga realizar a cópia de todas essas informações. Avançando, a gente precisa colocar um e-mail para qualquer tipo de situação que seja necessário notificar, como algum tipo de erro que tenha acontecido no backup, para que você esteja ciente e, caso necessário, entre em contato com o suporte da AlterData para que possam te ajudar. Você pode tanto incluir quanto editar os e-mails já cadastrados ou excluir. Avançando, a gente vai escolher até quantos arquivos de backup vão ficar naquele diretório, e eles sempre vão se atualizando a cada novo backup feito. Avançar, é só aguardar que agora todas as configurações vão ser realizadas, para que a gente possa ter os nossos backups em dia. Fechando aqui, se nós quisermos, podemos configurar a base de dados que nós queremos que sejam feitos esses backups automáticos, nós podemos incluir novas conexões aqui, colocando a base que a gente deseja que seja configurada para trabalhar com o backup automático, ok? Aí aqui, todos os outros campos são basicamente todas as telas que nós já passamos. Aqui em backup automático, nós conseguimos também configurar o banco que a gente deseja, o horário e dia para que o backup seja feito de forma automática. E aí a gente consegue personalizar conforme a necessidade de cada um. É só você selecionando o banco aqui e modificando os agendamentos, perfeito? Aqui embaixo, em limpeza de arquivos, a gente consegue também trocar o número de arquivos que vão ficar armazenados. A gente pode colocar para mais ou para menos, mas o recomendado são os cinco aqui. Se desejar, também precisamos, também podemos, na verdade, limpar os arquivos dos diretórios de cópia, caso tenha algum outro diretório que a gente tenha colocado como cópia para segurança. E aqui eu pulei, mas temos o diretório do backup, que também a gente consegue editar, como nós vimos anteriormente. Os e-mails para notificação, que isso daqui é super importante, estar configurado para que a gente sempre esteja ciente do que está acontecendo. E se a gente precisar, ajustar o horário do servidor para que seja feito no horário certo. E aqui na tela inicial, a gente consegue ter informações de armazenamento. Se precisar, você pode contratar o armazenamento em nuvem, que é super bacana. Os seus arquivos não vão ficar aqui na sua máquina, mas guardados ali na nuvem e disponíveis para quando você precisar. Assim, não vai ocupar espaço dentro da sua máquina. Ou, se não, você pode ter aqui acesso ao disco local, o quanto está utilizado e o quanto está disponível. Ele vai trazer aonde os nossos backups estão armazenados e um resumo de todas as bases que foram agendadas ou que backups foram realizados. Aqui o meu está agendado para o próximo dia 7 e foi o último realizado no dia 5. Assim, a gente consegue ter um resumo de informações. E, por fim, fazemos aqui o backup ou restauramos ele aqui conforme a necessidade. Se é necessário, conseguimos ter acesso também aos arquivos de backups dentro da nossa servidora para que nós possamos recolher essas informações aqui. Para atualizar, restaurar e excluir. Perfeito?